A Sessão de Fogo de Artifício 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 Se inscreva no canal. 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 E assim termina em Chave com Chave de Ouro a edição de 2021 das Festas Antoninas. Mais uma vez agradecemos a todos que estiveram connosco neste direto. Muito obrigado e que para o ano possamos viver as nossas festas em toda a sua plenitude. Boa noite.